Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso Musculação 360, onde o objetivo é a gente discutir artigos científicos, como por exemplo, esse que você está vendo na tela aí, publicado por Sandro Bartolomei e seus colaboradores. Então vamos entender o que foi esse estudo científico. Bom, o objetivo foi basicamente comparar dois protocolos de treinamento. Um protocolo de treino, que os autores chamaram de Total Body, onde os participantes desse grupo aqui executaram um exercício por grupamento muscular por sessão. O outro grupo foi chamado de Split, onde esses participantes aqui trabalharam musculaturas separadas por treino. Bom, nesse estudo, 21 homens jovens e treinados submetidos a um programa de exercícios físicos durante 10 semanas participaram desse estudo aqui. Além disso, foram analisados a força máxima dinâmica no teste de 1RM, força submáxima isocinética e também a espessura muscular por meio da ultrassonografia. E é importante também salientar que não houve consumo de suplementos alimentares. Isso porque alguns suplementos podem interferir diretamente nos ganhos de força e também nos ganhos de massa muscular, como por exemplo, o whey protein e a creatina. Então, teve essa preocupação de não haver consumo de suplementos alimentares. Bom, o tempo de treino daqueles homens que foram recrutados para essa pesquisa era em torno de 6,6 anos, ou seja, um pouquinho mais de 6 anos e meio de treinamento. Vamos ver como é que foi a divisão de treino do grupo Total Body, ou seja, o grupo Full Body, se assim você preferir, também chamado assim na literatura, foi da seguinte forma, supino reto com barra, agachamento, puxador costas, desenvolvimento por trás, elevação frontal e rosca bíceps barra. Esses foram exercícios executados na segunda-feira. Eu até coloquei aqui nas cores diferentes para que você possa identificar as musculaturas, né? Supino reto com barra peitoral, agachamento membros inferiores, puxador costas para costas e assim por diante. Na terça-feira, deadlift, desenvolvimento com barra, crucifixo invertido, afundo, remada alta, tríceps testa e cadeira extensora. Na quarta-feira teve um descanso, ou seja, day off, sem treinamento. Na quinta-feira, agachamento profundo, supino inclinado com barra, remada baixa, elevação lateral, barra fixa, rosca escote e gêmeos em pé. Na sexta-feira teve o treino da seguinte configuração, crucifixo invertido, supino reto com halteres, stiff, desenvolvimento com halteres, mesa flexora e tríceps polia. Agora vamos para o grupo split, que trabalhou musculaturas separadas dia a dia, diferente do total body, que foi um exercício por grupo muscular por dia. Vamos ver como é que foi? Olha só. Na segunda-feira, supino reto com barra, supino inclinado com barra, supino reto com halteres, tríceps polia e tríceps testa. Nesse dia aqui, o foco foi basicamente o quê? Peitoral e tríceps, né? Os mesmos exercícios que o grupo total body executou, porém em apenas um dia. Na terça-feira, agachamento, afundo, stiff, cadeira extensora, mesa flexora, agachamento profundo, gêmeos em pé. Na quarta-feira, também teve descanso, igualmente o grupo total body. Na quinta-feira, deadlift, remada curvada, crucifixo invertido, puxador, remada, barra fixa, rosca, bíceps e também a rosca escote, um treino um pouquinho mais longo, né? Na quinta-feira. Na sexta-feira foi o dia, basicamente, de deltóide, de trapézio e assim por diante, né? Desenvolvimento barra, remada alta, desenvolvimento com halteres, desenvolvimento por trás, elevação lateral e elevação frontal. Aqui, todos os praticantes treinaram cinco séries e seis repetições, com uma repetição na reserva. Ou seja, não foi até a falha, né? Na verdade, eram seis repetições, podendo fazer uma sétima repetição. E o intervalo era de dois minutos para permitir uma recuperação adequada desses participantes. Vamos ver, então, os resultados? Aqui, nessa imagem, você pode observar o volume total de treinamento. E aqui, nós temos o grupo total body e o grupo split routine, né? O grupo que fez o fracionamento. Veja que é muito parecido, né? Não tem, assim, grandes diferenças e nem teve, na verdade, estatisticamente. No volume total de treinamento. Como que se calcula o volume total de treinamento? Séries vezes repetições, vezes os pesos dos exercícios. Assim, temos, então, o volume total de treinamento. E aqui, você pode acompanhar que semana a semana foi aumentando um pouquinho, que é justamente o processo de adaptação do treinamento. Agora, nessa imagem aqui, você pode observar um RM no supino reto e um RM no agachamento. Grupo total body, ou seja, o grupo full body, que fez um exercício por músculo por dia. E o grupo split, ou seja, aquele grupo que fracionou, né? Que fez algumas musculaturas separadas aí. Nós temos os valores pré e pós treinamento, né? Como você pode ver aqui, tanto para o supino reto, quanto para o agachamento. O que nós podemos observar logo de imediato aqui na estatística? Que não teve diferença entre os grupos, tá? Mas, podemos fazer uma análise percentual. Por exemplo, o grupo total body conseguiu aumentar 13% na média, na força máxima dinâmica, no supino reto. Enquanto que o grupo split aumentou em torno de 12%. Já para o agachamento, o grupo que fez total body aumentou em média 23,7%. E o grupo split aumentou em média 18,5%. Apesar de não haver diferença estatística, a gente consegue ver aí uma diferença percentual. Aqui no supino reto, pouquinho, na verdade, né? 1%. Mas, no agachamento, a gente consegue observar aí um pouco mais de 5% de diferença entre os grupos. Agora, observando as espessuras musculares, né? A de vinda de exame de imagem, vasto lateral, peitoral maior e trapézio também que foi analisado, nós temos da mesma forma, total body e o grupo split. Bom, vamos ver aqui grupo a grupo. Por exemplo, o grupo total body conseguiu aumentar 3,3% a espessura muscular do vasto lateral, enquanto que o grupo split aumentou 10,2%. Para a espessura muscular do peitoral maior, 9,9% o grupo total body, mas para o grupo split, 11,1%. Para o trapézio, 9,1% para o grupo total body e para o grupo split, 17,1%. Não houve diferença estatística entre os grupos. Houve diferença estatística entre os grupos para a musculatura do vasto lateral, tá? Para os outros dois grupamentos musculares, não. Mas para o vasto, sim. Mostrando que o grupo que fez divisão de treinamento teve aí um maior benefício para a espessura muscular do vasto lateral. O que a gente consegue concluir, então, com esse estudo científico? Que para o aumento de força, tanto faz, se você fizer um grupo muscular ou se você fizer um exercício por grupo muscular, tanto faz. Desde que seja com alta intensidade, você consegue aumentar a força. Para a hipertrofia, nesse caso aqui, para a espessura muscular, a divina de exame de imagem, parece que fracionar o treino é mais interessante quando a gente observa a musculatura de vasto lateral. Para a musculatura de peito e trapézio, também tanto faz. No fim das contas, tanto faz. Na verdade, tanto faz. Se você fizer um por dia, um grupo muscular por dia, ou se você fizer um exercício por grupo muscular por dia, você vai ganhar força, você vai ganhar também massa muscular. A questão é você oscilar os ciclos de treino ao longo do treinamento. Ou seja, a periodização do treino se faz necessária para que você consiga realmente alcançar os resultados. Beleza? Na próxima aula, continuamos os nossos estudos aqui no curso Musculação 360. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou responder todos a vocês. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e tamo junto. Tchau!